Cheia de manias, puta bem goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Toma sequência de vapor Fábio 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 F Foda bem goza, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Toma sequência de Vapo Papo, 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 papo BableBG 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 Solta pedrada, cachorro E aí